Bem, o que eu gostaria de dizer para vocês é que a pessoa tem duas possibilidades na vida, alcançar o sucesso. Eu não gosto da palavra sucesso, mas quando se alcança o seu objetivo, a pessoa tem que ter humildade. E quando ela encontra uma adversidade, ela tem que ter determinação. E isso foi o que aconteceu na minha vida. Desde os oito anos de idade eu enfrentei problemas. Eu tinha um tumor no pescoço, vazava pus, é a medicina dos anos 40, e meu pai acabou comprando um piano para mim. E parecia que eu levava jeito. Seis meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano. Aos 13 anos comecei a carreira nacional. Aos 18 anos eu sofria de distonia. Distonia, eu segui o conselho do Voltaire. Voltaire dizia, me diga qual que é a doença que eu saberei qual o remédio. Em outras palavras, com distonia, que ainda não tinha, depois foi chamada de LER, doença que até hoje não teve solução, mas que tem soluções paliativas. E eu tive que encontrar minha própria fórmula para fazer a minha carreira que começou aos 18 anos na parte internacional. Realizei mais de 1.500 concertos pelo exterior, tocando com as principais orquestras do mundo. E quando eu percebia, não sabia o que queria dizer, a distonia, eu conseguia dormir até meia hora antes do concerto, para que no concerto, porque a distonia vai aparecendo os problemas durante o dia. dia. E eu iniciava um concerto como se eu tivesse acordado. E assim foram as minhas gravações. Mas fora o problema do LER, eu tive problemas periféricos. Aos 26 anos, jogando, morava em Nova Iorque, eu morava em Nova Iorque, jogando futebol no Central Park, com o time que ia disputar o Torreio de Nova Iorque, que é o time para o qual eu torço, quando eu falo o nome do time, só eu levanto a mão, portuguesa de desportos. E eu tive um acidente, numa queda, uma pedra rompeu meu nervo unar, tive que parar. Em outras palavras, depois voltei a ter um acidente mais tarde, com um assalto, fiquei oito meses, uma lesão cerebral. Mas com tudo isso, resumindo, foram nada mais, nada menos que 23 operações para manter o sonho. Até que depois da décima nona operação, os médicos me falaram, você nunca mais vai tocar piano profissionalmente. Naquele momento, parecia que o mundo tinha acabado, eu estava com 64 anos. Mas, uma semana depois, eu tenho um sonho com o maestro Eleazar Carvalho, que me diz, Jão, ele me chamava de Jão, vai estudar regência. No dia seguinte, às sete horas da manhã, tomei a primeira aula de regência. E eu não posso virar páginas pelas dificuldades na mão, mas para fazer uma história longa, curta. Já foram mais de 1.500 concertos como regente. Nesse ano, faço 70, nesse mês, faço 77 anos. No ano passado, foram 202 apresentações. Mas, na hora que eu percebi que eu podia continuar na música através da regência, eu falei para mim mesmo. A única forma de agradecer a Deus continuar procurando a excelência musical, aliada à responsabilidade social. Isso começou com um jovem, eu já estava regendo fazia seis meses, que chegou para mim e pediu para mim 10 reais. Ele tocava violino. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com fome. Eu falei, mas você tem talento para o violino. Eu vou formar uma orquestra jovem e você vai ser o primeiro violinista. Um ano, dois anos e meio depois, ele estava em pleno Carnegie Hall com a minha baquiana filarmônica, levando o nome do Brasil. Quando eu penso nas minhas visitas à FEBEM, atualmente Fundação Casa, e nessas visitas, era uma quinta-feira, o pai veio com o filho, falou, meu filho pediu para ficar preso mais três dias para falar obrigado. E estes mesmos jovens, já com liberdade assistida, deixaram um cartão de Natal na portaria do meu prédio, dizendo, tio maestro, feliz Natal, a música venceu o crime. E aí que eu percebi o que era a importância do empreendedorismo na música. E hoje eu tenho cerca de 10 mil crianças que fazem parte do meu projeto. E iniciei o projeto em cidades até 40, 50 mil habitantes, para criar, em quatro ou cinco anos, mil orquestras no Brasil, juntando a banda local com os músicos de cordas de igrejas geralmente evangélicas. E este sonho eu quero realizar, começa com Orquestrando São Paulo e transformar-se-á em Orquestrando Brasil. Por quê? Porque cultura precisa de empreendedorismo. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, quando o ministro da Cultura perguntou para Churchill, o maior estadista do século XX, como é que fica a cultura? E ele respondeu, por que você acha que estamos tendo esta guerra? O momento mais emocionante da minha vida foi quando eu, pela primeira vez, eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall e quantas vezes eu toquei no Carnegie Hall como pianista em situações normais. Mas quando, em 2007, pela primeira vez, eu entrava naquele teatro com lotação esgotada para reger, eu, no sábado anterior, no domingo anterior, eu falei no programa de televisão. Sábado é minha estreia no Carnegie Hall como maestro. Mas na primeira parte eu vou reger. Na segunda, mesmo só com dois dedos, três dedos, eu vou tocar piano, movimentos lentos de Mozart. E, se sair bem, no final, eu vou tocar o hino nacional brasileiro. Faço a primeira parte, saio como eu quero, faço a segunda parte, no piano, com a orquestra, faço como eu quero, fico tão feliz, volto para o bis, digo para a orquestra, hino nacional brasileiro. Só que dois brasileiros que viram pela Globo internacional, compraram dois ingressos no câmbio negro e levaram duas bandeiras do Brasil, esperando pelo hino. Quando eu falo para o hino nacional brasileiro, quando eu falo para o hino nacional brasileiro, quando acabo o hino, eu olho para o teatro, eu vejo duas bandeiras brasileiras. E foi o momento da minha vida que eu agradeci a Deus por continuar na música e por ser brasileiro. Mas, uma diversidade, você não trata, tem que tratar até com humor, para você mostrar que você acredita na trajetória da esperança. E, quando eu perdi, primeiro, a mão direita, eu comecei uma carreira com a mão esquerda, antes de tornar-me regente. E, com a mão esquerda, quando eu passava por países de ponta, eu procurava médicos para saber se podia reverter a mão direita. Todos falavam a mesma coisa, não há nada a fazer. Comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior. Mas o milagre não aconteceu. E, finalmente, fui parar num pai de santo. O pai de santo perguntou, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Eu falei, mas que bom, meu Deus. Me deu mil passes. Depois, finalmente, ele falou, meu filho, não se preocupe. Em um ano, a sua mão estará igualzinha a outra. Um ano depois, fechou a esquerda. E você, ao mesmo tempo, tem que entender que é necessária a sandália da humildade. Hoje, atualmente, dia 15 de agosto, estreia, é uma... Teve dois documentários na Europa, teve escola de samba, que fomos vitoriosos com a Vaivai, A História da Minha Vida. Mas, quando em vida você recebe homenagens, agora, dia 15 de agosto, estreia o filme João, o Maestro. E esse filme conta a minha história desde os oito anos de idade até agora. E o ator que vai me representar, dos 35 até agora, é o Alexandre Nero. Como vocês podem ver, eu não deixo escolher, gente feia, para fazer meu papel. Mas você tem que ter a sandália da humildade. E quando eu, atualmente, muita gente me conhece, maestro, maestro ou maestro, mas o cara nem sabe o meu nome, mas falou maestro. E eu fiz um concerto em Manaus, quando acabou o concerto. Eu vou logo para o aeroporto, várias fotografias no aeroporto. Quando eu estou entrando no Finger, uma moça do McDonald's chega, maestro, posso tirar, porque a coisa que você mais ouve é só mais uma para garantir, entende? Mas você, ela entrou e falou, maestro, pode ser a última foto? Falei, claro que sim, eu nunca na minha vida recusei uma foto. Aí ela tirou a foto comigo, a orquestra estava atrás, ela saiu andando toda orgulhosa. Consegui tirar uma foto com o Pavarotti. E o que eu posso dizer, finalmente, quando eu era pianista, eu tirava sarro dos maestros, porque todos os maestros têm fama de ser propotentes, e o pianista, eu contava uma história que o pianista fez tanto sucesso, que o maestro deu um copinho de vodka para ele no final e falou, toque Mozart. E ele tocou Mozart perfeito e foi ovacionado. O maestro ficou mais irritado, por isso que você paga com a sua própria língua. Aí o maestro deu outro copinho de vodka e falou, agora toque Beethoven. Ele tocou Beethoven e foi ovacionado. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka. Ele tomou a garrafa, o maestro falou, agora toque Cheikovsky, que é mais difícil. Ele falou, maestro, para tocar agora ficou um pouquinho difícil, mas se o senhor quiser reger, eu consigo. Então, o que eu quero dizer, então, finalmente, é que eu só posso agradecer a Deus por continuar na música. E através da música, eu estou conseguindo crianças e mais crianças trazerem com inclusão para que eles realizem os seus sonhos. E através da música, eu percorri, eu corri, corri atrás dos meus sonhos. E hoje, os sonhos correm atrás de mim. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto